Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu trouxe mais uma cultura angolana, né? Que eu me lembrei de uma, que é muito importante, tá? Isso é mais para o estrangeiro, que quem é angolano sabe muito bem que tem que fazer isso. Enfim, são regras, né? E tem que ser cumpridas. Então, para quem mora fora de Angola e quer saber mais sobre algumas regras de como casar com uma mulher angolana, Então, preste atenção nesse vídeo e vamos a isso. Aqui em Angola, acho que é a África toda, né? Quando você gosta de uma mulher, né? Você namora com a mulher, tudo bem. Mas se você quiser ir mais além do namoro, a primeira coisa que você vai fazer é uma apresentação. Nas famílias modernas, a apresentação faz-se da seguinte forma. Chama-se o pai e a mãe da noiva, o pai e a mãe do noivo. E alguns tios mais próximos já tá bom. Mas aquelas famílias mesmo, antigas, tá? Que cumprem mesmo com os hábitos antigos. Elas reúnem toda a família, quase quem puder ir vai. Pra fazer uma apresentação, pra apresentar o noivo na família da moça. O noivo traz a sua família e a noiva também traz a sua. Seja ele, eles sabem se alugam um salão, vão pra casa dos pais da noiva. Na boa, nessa apresentação não se pede nada. Já depois da apresentação, conhecido o marido, né? E a família do noivo também conhece a moça. Depois disso, faz-se um pedido. A família da moça faz uma carta. E nessa carta vem algumas coisas que eles pedem. Isso depende muito da região. Aqui em Angola tem 18 províncias. E cada província tem a sua forma de fazer a carta. Por exemplo, vou falar da província dos meus pais, né? Que eu acompanho. Na família dos meus pais, acho que eles pedem grades de gasoso. Não sei quanto, depende da família. Pedem grades de gasosos, pedem um cabrito, pedem cervejas, pedem olfato e da mãe. Um garrafão de vinho. E outros procedimentos também mais. Outros eu não me lembro. Mas é isso. Quando você vai casar com a mulher, você vai receber uma carta pra fazer o pedido. O pedido é como se estivesse a pedir a mão da moça, mas em forma... Você dá uma festa, né? Faz-se uma festa. Você vai ler a carta e você, no dia do pedido, com a tua família, você vai trazer as coisas que pediram. Se você não conseguiu alguma coisa, fale antecipadamente. Algumas famílias aceitam, mas as outras não. E no pedido, você tem que trazer uma aliança, um anel. Se você não trazer o anel, você não tem a mulher, tá? Naquele dia, você não vai fazer o pedido. Vai ser marcado pra um outro dia. Não pode faltar o anel naquele dia. E no dia do pedido, o pai da moça não fala nada. Nadinhas. A não ser concordar com alguma coisa. Nesse dia, quem fala? É o irmão mais velho da mãe, né? Que é o tio. Ou do pai também. Um tio mesmo, bem direto. Só os tios que falam. E na minha, na província dos meus pais, né? Na nossa cultura. Eles, antes, a família do moço chega, né? Senta aí, todo acomodadinho. Depois, pega-se na noiva. E mais uma mocinha. Acho que um pouquinho da altura da moça, né? Com o corpo igualzinho da moça. Tapam o rosto das duas, né? E pedem pro marido escolher entre essas moças, qual é a mulher dele. Ele pode pegar nos braços e tal. Pode tentar pegar em alguma coisa, mas não tem o rosto. E se o moço errar, ele paga uma multa. A multa, a família da mulher que fala o valor. Ainda que dizer que é tipo, vai ter que dar 20 mil, o moço tem que dar. Porque ele errou na escolha. Eu acho que estou a falar muito rápido. E depois de tudo isso feito, se você acertar, já é bom que você não paga nenhuma multa, né? E no chão da rua, né? Que vai dar pra quintal da moça ou quintal pra onde vai estar a festa. Põe uns panos africanos, tá? Panos africanos no chão como forma de tapete vermelho. A família do homem, quando vai passar, tanto do homem e da mulher, quando vai passando no tapete, tem que deixar cair algum valor. É sempre assim. Tem que deixar cair dinheiro. Se você não quiser deixar dinheiro, não passa, tá? Pode ir. E o cabrito que a família do moço deu pra família da moça, né? Faz-se uma das comidas que vai estar no pedido. E não se pode usar a cabeça. A cabeça guarda-se pra mostrar pra família do marido que realmente o cabrito foi morto e está sendo usado na comida que está aí na festa. Então, pessoal, o vídeo foi esse. E se eu me esqueci de alguma coisa, depois eu vou acrescentar, o vídeo foi este, né? Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Essa é mais uma das culturas do meu país, né? E quase toda a África faz isso. Aqui é praticamente não dar a mulher de borla, né? E depois tem um outro procedimento que quando o marido vai casar com a mulher, se ele não... Aliás, quando ele vai morar com a mulher, se não casar, tem outros procedimentos também. Beijo, tchau!